E fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Luanzinho Vaqueiro E hoje eu vou trazer 5 animais às promessas da vaquejada Que começaram a correr no derby e agora estão correndo na categoria profissional Então já deixa o like, se inscreva no canal e vamos começar mais um vídeo Primeira égua é a Betty Holland de Rocha Uma última égua com 0,50 pontos de registro na BQM Uma filha do garanhão Dom Rochão, que é filho do Rochão E a sua mãe a Betty Holland de Sam, uma das éguas mais consagradas da vaquejada Ela tem irmãos paternos muito conhecidos Como o Lobão Dom Rochão Silver Lord, Dom Federal e Dom Apollo Fly Uma égua que nem o Edson já montou, Júlio Neto E agora ela foi vendida do Ares SM E agora a sua casa é o grupo Estar Bom de Vaquejada E quem está montando nessa égua é o vaqueiro Raulzinho O Raulzinho Maia, que fez uma ótima campanha na égua Juju, a Love Rock E agora vai montar e está com duas cenas batidas na Betty Holland Ano passado ela estava correndo no Derby e algumas provas na Badou E agora está correndo na categoria profissional E é uma égua com muito destaque E vai dar muito trabalho aos outros profissionais no portal vaquejada Uma égua com apenas 7 anos Uma jovem égua ainda onde tem várias provas de vaquejada Para ela se destacar, junto com o Raul Maia Agora vamos falar do garanhão do Parque Aras Manduri O garanhão Dom Fit L.M. Um cavalo com 9 pontos de registro de mérito na vaquejada Um cavalo filho do Troia Fit Que é Fister Dom Desch, irmão do Roland Iis E a sua mãe, a prima dona Eternal Que é Dom Diego Barros É um ótimo animal de 2014 É um ótimo cavalo mesmo Que tem vários irmãos consagrados na vaquejada Como o Armado Fit L.M. Como a Bahamas Apolo, entre outros É um ótimo cavalo que está fazendo muito destaque Um animal castelho que estava correndo no Derby ano passado E agora está competindo na categoria profissional Onde já está com muito destaque e ótima classificação no PEPB Junto com o Zé Barreto Ele está na 24ª posição Dom Fit L.M. Com a sua pontuação de 25 pontos Agora vamos falar da promessa da vaquejada Cavalo campeão da tropa dos filhos do rei Roland Jack Ficou em primeiro lugar com filhos com mais de 5 anos O jovem animal que está com 4,50 pontos de resistência O nome dele é Roland Efort P.D.O. O filho do Roland Jack E mãe é Eternal Efort Que é Eternale Randome Que tem a genética do Eternale Fred Um ótimo animal de 2015 Tem apenas 7 anos Esses dias e anos passados Estava correndo no Derby E agora está correndo no profissional Em algumas E ainda está em algumas correndo no Derby Quem está montando nessa fera Nesse craque É o Reinaldo Veloso O cavalo do Ares São Pedro A casa do Cachoparque Tri E a Canjutor É um ótimo animal mesmo Um ótimo cavalo Que ainda tem muita corrida pra frente E está com 6 a batida Simária Steel Gave Égua com 3,50 pontos na BQM Filha do Shady Steel E mãe Apolo Stone FSF Que é Eo Apolotias Que é Apolo VM E a genética do Pepe Salana Que é Sandsepe É uma ótima égua Que o Brocoyol está correndo Égua de 2016 Égua que tem apenas 6 anos É uma ótima égua mesmo Tem vários Tem vários títulos de campeão Essa égua Já tem dois filhos Cadastrados na BQM Mas ainda sem ponte Eu acho Eu não sei Mas eu acho que ela está com 6 a batida Com o Brocoyol Júnior Eu não sei ainda Mas quando eu souber Eu aviso a vocês É uma ótima égua Ela é uma égua Com a pelagem Palomino É uma égua sensacional Que corre de esquerda É irmã do La Rancha Shady Da Simpatia Rocha Do Mabel Steel Buriti Rolandis Steel É do Gladiador Steel Do Team Steel Randome Easy Carlinhos Santos É o novo vaqueiro Que está montando ele Cavalo com 16,50 pontos Na BQM Um jovem animal De 2014 Apenas tem 7 anos Filho do Lifetime Easy E mãe Eternale Basdi Que tem a genética Do Eternale Baron Que é Eternale Random E Eternale Fred É um ótimo animal Que é do Aras Ita da Serra Já tem 3 filhos E esses 3 filhos São registrados na BQM Mas ainda não está com pontuação Irmã da Vick Torijete A campeã Que o Celso Vitório Montou nela É um ótimo garanhão Ele infelizmente Não conseguiu fechar assim Mas foi uma última apresentação Esse cavalo já tem títulos Muitos Júnior Latérsia já montou nele Já Emerson Vicente Ivan Terno Celso Vitório Entre outros E quem está montando É o Carlinhos Santos E ainda tem muitos títulos Para a frente Edições E ainda tem muitos títulos Figurais Por isso Viver O Carlinhosמו Claros